Olá, boa tarde. Uma grande apreensão de drogas. Na tarde de ontem, a PRF realizava uma operação aí na BR-316, no município de Santo Inês, que fica distante cerca de 250 quilômetros da capital do Maranhão, São Luís. Foram apreendidos cerca de 300 quilos de cocaína e pasta base de cocaína. A PRF realizava abordagens de rotina, quando de repente abordaram uma caminhonete branca aí ocupada por duas pessoas, ou seja, um casal. Ao abordarem essa caminhonete, os policiais perceberam um nervosismo muito grande por parte do condutor do veículo. Então, durante esse interrogatório, as equipes policiais da PRF perceberam que havia algo estranho com aquele condutor e decidiram ali fazer uma vistoria na caminhonete. Perceberam que na carroceria do veículo estava sendo levado um pneu de um trator. Já desconfiando dessa ação, os policiais decidiram levar essa caminhonete até um borracheiro. Chegando lá, vocês não têm noção do que foi encontrado dentro do pneu do trator que estava sendo levado na carroceria da caminhonete. É isso mesmo. Foram encontrados 260 tabletes de cocaína e também de pasta base de cocaína. A droga, toda a droga que foi apreendida, está avaliada em cerca de 36 milhões de reais. É isso mesmo. 36 milhões de reais. Um prejuízo enorme para o gráfico de drogas. Essa é a maior pensão de cocaína e pasta base já registrada pela PRF. é o tribo da maior quantidade de drogas já apreendida aqui no estado do Maranhão. Foram cerca de 100 quilos ali na região dos cocais. Ao serem interrogados, o casal, o marido e a esposa, afirmaram, confessaram, falaram que essa droga é originada ali de Santarém, da cidade de Santarém, no estado do Pará, e que o destino dessa droga era o município de Vitória do Mearim, aqui no estado do Maranhão. Essa droga já estava toda encaminhada. A Polícia Rodoviária Federal, já experiente aí nessa área, percebeu esse nervosismo e conseguiu fazer essa grande apreensão de drogas na tarde de ontem, na BR-316, ali no município de Santo Inês. Para você ver a audácia, colocaram dentro do pneu do trator, achando que iam passar ilesos na barreira policial. Os policiais espertos ali já viram que tinha algo errado, decidiram revistar. Acharam aí toda essa quantidade de drogas, 260 tabletes, cerca de 300 quilos. O prejuízo grande aí para os traficantes, para o tráfico de drogas. 36 milhões de reais. Os conduzidos foram encaminhados aí para o bairro da Coama, na superintendência da Polícia Rodoviária Federal, lá em São Luís, para prestarem mais esclarecimentos. Então é isso, um prejuízo muito grande para o tráfico de drogas. A maior apreensão de drogas já registrada aqui no estado do Maranhão, pela PRF. Eu volto com você aí no estúdio.